É que a vela é transparente, né? A vela é transparente, você nem vê, né? É certo. Se você tá numa praia, tem um monte de gente com barulho, um som, um estribente, então não é a mesma coisa, entendeu? É, mas aqui esse negócio de som, ó, vocês colocam nas nossas praias, você não vê. Ah, eles não gostam disso. É, agora, a vela é muito movimentada, né, esse negócio que a gente não faz a opção. Só tem que pagar, ó, a gente é longe brasileiro. Brasileiro.